Nossa equipe registrou a instalação dos pontos de ônibus na rua Itacolomim, Pato Branco, nesta manhã. A instalação dos pontos está em andamento em vários locais da cidade. Os investimentos fazem parte dos R$ 5 milhões, resultado da outorga concedida ao consórcio Tupan para exploração do serviço. Os novos pontos em instalação totalizam 110 unidades, divididos em cinco tipos de abrigo. Por ora, está suspensa a construção do novo terminal, que terá 650 metros quadrados a ser construído atrás da Prefeitura de Pato Branco. A obra foi questionada e o prefeito Augustinho Zucchi pediu um novo estudo de impacto ambiental e social. A implantação dos novos abrigos será gradativa, mas a Prefeitura quer urgência.